Música Nas primeiras horas da manhã de hoje, populares encontraram o corpo de uma mulher, exatamente nesse local, olha. Aqui, próximo a essa casa, e coberto o corpo com galhos de árvores. Você pode observar muito sangue, realmente. A gente pode observar aqui, ela possivelmente foi arrastada exatamente dali, olha, da esquina. Aqui nós estamos na rua Venceslau Braz com a Henrique Couto, no bairro Lourival Parente. Você pode observar muita gente no local. E aqui, olha, a gente vê marca de sangue por todos os locais, e o corpo foi deixado exatamente ali, olha. Muito sangue derramado e coberto, como nós já falamos. Foi deixado aqui atrás desse porte. A gente pode ver também aqui, em outro ângulo, Bigode, sangue aqui na parede da residência. E a polícia já está trabalhando no caso. Os policiais da décima delegacia já estiveram aqui no local. Olha, mais sangue aqui. A gente vê, inclusive, moedas também aqui, olha. Algumas moedas caídas aqui, que foram deixadas aqui. Enfim, muito sangue realmente. O corpo da Patrícia Lima já foi levado para o Instituto de Medicina Legal agora há pouco. Nós vamos tentar conversar com a equipe da décima delegacia. A Patrícia era bastante conhecida aqui, o pai, inclusive, esteve aqui também no local após o anúncio que o corpo foi encontrado. Mas você pode observar que foi um crime bárbaro, um crime brutal realmente. Olha, muito sangue, ela foi deixada exatamente nesse local. E as pessoas que passavam hoje pela manhã viram que algo estava errado, alguma coisa estranha. E aí, quando se aproximaram, viram o corpo exatamente da Patrícia aqui, gente. Nós vamos tentar ouvir a décima delegacia, policiais que já estão ouvindo pessoas, já estão trabalhando nesse bárbaro assassinato na zona sul da capital. O senhor já soube? Eu soube agora, por acaso, na agorinha mesmo. Mas não, eu não tinha nem que pensar que poderia acontecer isso, né? Não era casada? Não, era não. Não. Qual era o nome dela? Patrícia Oliveira Lima. Patrícia Oliveira? É, Patrícia. Para o pai, é uma notícia muito pesada, né? E a mãe que é diabete ficou lá toda se tremendo. É, é, é. O senhor não tem ideia de por que ela foi assassinada? Até agora, até agora não. Só lamenta, né? Só, só lamenta. Agora quer justiça. É, quero. Eu quero descobrir por onde foi. Depois, Deus vai me ajudar que eu tomo minhas providências. Meu nome do senhor? José Barradas de Oliveira. José Barradas é o pai da vítima. Aqui, muita gente do local. Ele agora está saindo aí para conversar com a polícia, enfim. O Amarildo é o chefe de investigação da décima delegacia. Como foi esse crime? O que vocês já levantaram a partir de agora, Amarildo? Juvenal, é o seguinte. Ela era traficante. Tinha passado a noite, na noitada, bebendo. Está entendendo? Andava em companhia de um elemento. Nós não vamos revelar o nome agora para não atrapalhar as investigações. Ele já se encontra na delegacia detido. E aí nós vamos trabalhar para tentar desvendar esse crime. Possivelmente foi morta a pauladas ou a tiros? O que a polícia viu aí? A perícia disse o quê? Pelo menos a perícia esteve no local e disse que poderia ter sido uma faca unsada na cabeça.